A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai Eu te avisei você lembrar Até descrevi a cena Um dia você pedindo pra voltar Com a maquiagem borrada Depois que enxapou na balada Saudade bateu Deu vontade de ligar Eu atendi pra te dar a resposta Me largou sem pensar que ia voltar Mas já passou a hora E agora? Pepeca chora 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 Não vai me ter naquela hora Pepeca chora Pepeca chora Pepeca chora Pepeca chora Não vai me ter naquela hora Pepeca chora Pepeca chora É a verdade, mulher chora por olhos sem saudade Olha, eu te avisei, se lembra, até descrevi a cena Um dia você pedindo pra voltar Com maquiagem borrada, depois que chapou na balada Saudade bateu, deu vontade de ligar Eu atendi pra te dar resposta Me largou sem pensar que ia voltar, mas já passou da hora E agora? Ah, Pepeca chora, Pepeca chora Pepeca chora, Pepeca chora Pepeca chora, Pepeca chora Pepeca chora, não vai me ter naquela hora Pepeca chora, Pepeca chora Pepeca chora, Pepeca chora Não vai me ter naquela hora Pepeca chora, Pepeca chora Pepeca chora Pepeca chora, chora, chora Pepeca chora, não vai me ter naquela hora Chora de saudade, bebê